Olá, meu nome é Imançal Caldão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos a mais uma terça-feira de lançamentos. Antes de começarmos aqui com os lançamentos, desculpa João, eu vou mostrar aqui duas coisas. A primeira, caracas, chegou. Um mês e tal depois, cá está o meu disco do Father John ministro. Mas tens estado a ser ouvido na alfândega, pela malta da alfândega. E tenho que dizer uma coisa que é, cometi-me a injustiça, não tive que pagar nada a mais. Obrigado ao senhor das alfândegas, portanto ficou lá um mês em qualquer coisa, mas ao meio de não tive que pagar nada. Era para tu teres mais vontade de o ouvir, afinal. Já aqui está, eu tinha prometido, está aqui o disco, portanto isto não tem a ver com o que eu vou falar hoje. E só mais uma coisa antes de me falar do meu disco, que é, trago aqui a minha t-shirt, se conseguem dizer, os LCD Sound System, e que foi um concerto do Caraças. Portanto, tinha que marcar a presença com a minha t-shirt, porque foi... Podia ser uma t-shirt de jovens católicos, da igreja do reino universal. E foi um concerto para a vida, que concerto, que concerto. Obrigadinho aos LCD, porque foi do Caraças. Pronto, mas não é disto, eram só dois pequenos à parte, portanto, eu não venho aqui falar de... Mas depois vamos apresentar a nossa entrevista com o James Murphy, que ele, gentilmente, não se deu nada. E pena dele, ele é que não sabe, mas tem muita pena. E pena dele. Não, eu hoje venho falar, então, de uma cantautora norte-americana, da Julian Baker, portanto, e que nos trouxe este disco, o Turn Out the Lights, do ano passado, portanto, ainda ando aqui a trazer discos do ano passado, peço desculpa, mas vale a pena vir aqui a falar, vir aqui a falar dele. Portanto, e que aos 22 anos, faz então o lançamento deste segundo disco, segundo e difícil disco, após o primeiro, ter sido muito bem, muito bem recebido, e que levou muitas expectativas para esta menina, que veio recentemente a Portugal, acho que esteve em Braga, se não estou em erro, a tocar com os Capitão Fausto. Portanto, acho que foi, deve ter sido um dia bastante, bastante interessante. Portanto, teve, de facto, um bom primeiro álbum, gerou muitas expectativas para este segundo álbum, e que, tal como a própria Julian Baker disse, foi arrancado um pouco de café, acho que estava, de facto, a ser bastante complicado trazê-lo, a trazer este disco à luz do dia. Portanto, e é a Julian Baker, o que é que ela apresentou neste, neste seu segundo disco? Portanto, traz um pouco do seu mundo, a qual associa este seu mundo a um pouco Caffeine Apple, a algumas próprias Band of Horses, a Angela Olsen, até que algumas pitadas e algumas músicas do próprio Bon Iver, portanto, não perdendo as suas características, veio aqui a buscar um pouco destes mundos todos, o que o povo pegar, fazer um shake e meter o seu cunho pessoal, e é isto que está aqui um pouco resumido neste Turn Out the Light. E que é um disco que é preciso estar-se pronto para só ouvir. Portanto, se é um disco construído com base em desilusões, num completo isolamento por parte da menina Baker, no famoso e lendário estudo de Arden, portanto, onde já gravaram grandes nomes da música, acabaram por fechar lá muitos dos seus discos, portanto, e ela acabou por se fechar lá, quase que isolada, numa fase extremamente difícil da sua vida, portanto, e este Turn Out the Light conta-nos a história, então, do coração partido, portanto, é muito pessoal, portanto, não se consegue desassociar, e ela própria não se consegue desassociar, aquilo que estava a passar para aquilo que escreveu aqui, com uma confissão dela escrita em músicas, muitas rejeições, muitas depressões, portanto, ela é uma pessoa, um nível de pessoal muito, muito complexa, com muitos fantasmas, com muitos problemas de ansiedade, e tudo isto acho que serviu para ser, para ela quase que se autoconhecer, portanto, acho que ela gravou este disco um pouco para perceber um bocadinho o que é que ela queria da vida, o que é que seria o caminho dela, até porque ela veio de um lado dos Estados Unidos muito católico, e ela, diz-se mesmo que também ela é propriamente católica, e por vezes neste álbum acaba por mostrar um pouco a falta de fé, e noutras músicas, a procura dessa fé e a procura de qual seria o seu caminho. Portanto, e foi com base em todos estes instrumentos que ela estava a viver, que aprimorou a sua escrita durante a gravação deste disco, construiu fragmentos poéticos de todos estes problemas para os colocar neste disco, refinou um pouco a sua sensibilidade de forma a passar para quem está a ouvir, e acho que é a grande mais valia deste disco, é a forma brilhante como o consegue passar, e que torna o disco muito difícil, muito, 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 muito difícil, acho que é preciso estar no espírito certo para se conseguir ouvir. É muito forte, é muito forte, é muito forte. Aliás, eu não consigo, apesar de ter gostado do disco, não é em qualquer altura que eu consigo ouvir, e apesar de gostar, por exemplo, do Morte Poco, da Clan of Channel, coisas muito carregadas, este disco tem aqui um espectro muito negro que se... E nem sempre estamos muito denso, nem sempre estamos para aí virados, e precisamos estar mesmo preparados para ouvir. E peço a quem vá querer ouvir este disco, esteja preparado para isso, que não... que se mentalize para o tipo de disco que vai ouvir, porque senão vai desistir, e acho que o disco não o merece, acho que tem muita qualidade, tem faixas muito boas, é muito baseado com a voz, uma voz muito cristalina, muito... quase etérea da própria biker, depois, ao mesmo tempo, muito simplista, tudo à base da guitarra, piano e um pequeno violino, portanto é esta a ambientação que ela cria, tanto nada muito exuberante, mas que nos cria desconfortos quando estamos a ouvir assim. Eu não conheço o disco, por acaso, agora tu fica com muita curiosidade, até já tinha, porque é um nome que vai surgindo cada vez mais aí na interessa musical, mas eu cheguei a ler algumas críticas que dizem que o disco é até, em alguns aspectos, assustador, cria ambientes mesmo de, quase de terror psicológico, e que ela, penso que terá a ver também um pouco o ambiente que a voz dela cria, que é um disco que às vezes pode ser incómodo até. Mas é mesmo, é mesmo, é mesmo. Não é um vídeo, é um disco que de facto torna-se incomodativo, senão nós de facto não tiramos preparados para ele, e por isso aí que eu digo, vão ouvi-lo, é uma experiência, vale muito a pena, não desistam dele, porque de facto ele merece ser ouvido, e ela merece este reconhecimento, porque fez aqui um disco de facto muito interessante, e que vale a pena ouvir, portanto, Julian Baker, Turn Out The Lights. Bem, há uma coisa, pelo menos, que o Julian Baker quer fazer, que é poupar na eletricidade. É verdade. É verdade, desligar-me, é lá está. Ali chegaram um bocadinho, coitado da senhora, está-me a deixar que está a ser creepy, mas quero ouvir isso. Não, mas olha que é, passa exatamente por aí, se chegas a um ponto que... E acha que há palidíssimo, é verdade, é verdade. E mostra um bocadinho a ambientação. Pois são fantasmas dela própria, portanto, dá a sensação de isso mesmo. Muito bem, João. Olha, eu trago uma proposta também do ano passado, saída também em 2017. Isso também é muito bom. É, e é um disco, são cinco, eu também já tinha trazido um disco, eram quatro, agora é um disco, são cinco, e é, portanto, o último álbum dos Magnetic Fields, do senhor Stephen Merritt, se quiser. Traz a virtua também a seleção de... Este, de megalomanias, porque não podemos esquecer aquela que é para mim, penso que toda a gente, a grande obra-prima do Stephen Merritt, do Magnetic Fields, que é o 69 Love Songs, aqui não são 69, são 50, portanto, o rapaz continua muito prolífico, e então o que é que... E acho que funciona melhor quando é... É sim, quando tem desafiado para este tipo, quando tem assim um desafio deste, eu também acho, e vou dizer, porque é que acho, porque se acho que o 69 Love Songs é a grande obra-prima da carreira dos Magnetic Fields, eu penso que este Fifty Song, uma maior, provavelmente é o melhor disco desde esse, embora os Magnetic Fields tenham tido outros bons discos, eu, por exemplo, o anterior não gostei nada, o Distortion, não gostei, achei um tiro ao lado, sinceramente, e acho que agora isto é um pouco regresso à boa forma, não é tudo perfeito aqui, estamos a falar de 50 músicas, também era difícil que fosse, mas é muito bom, e tem pérolas pop, como me necessaria de esperar, do nosso querido Stephen Merritt. Portanto, isto, o que é que se passa com este álbum? É um álbum conceptual, autobiográfico, em que o Stephen Merritt compôs uma música por cada um dos seus 50 anos, que é a idade que ele fez no ano passado, e o que é que ele aqui percorre, como também já acontecia no Sissiname Love Songs, embora aí houvesse um tema subjacético, ou seja, todas as canções de alguma forma estavam ligadas ao amor, que fosse que tipo de amor fosse, mas tinham esse tema, aqui há um pouco mais de liberdade, no sentido que não há um tema específico a não ser ele fazer uma música por cada ano da vida dele. Portanto, é a questão, eu conto muito, ele está preso apenas àquilo que viveu, ou àquilo que quer nos dizer que viveu, nós não sabemos se, até que ponto isto é real, não é? Algumas coisas estarão, outras não. Mas, portanto, ele passa aqui por todos os géneros musicais, do pop ao rock ao disco, o pop de sintetizadores, há muito neste disco de sintetizadores, porque o próprio Stephen Merritt reconhece que esta é a formação musical dele, eram as bandas New Age dos anos 80, eram o Zaba, era tudo o que era um bocadinho kitsch dos anos 70 e 80, que formou que o formou musicalmente. E isso está aqui bastante vincado, mas, portanto, é um álbum um pouco mais pessoal e intimista do que estamos habituados no Stephen Merritt, provavelmente porque ele teve de fazer uma reflexão sobre a sua vida, ou sobre aquilo que ele nos quer dizer que foi a sua vida, volta a dizer, nós nunca sabemos. Estamos aqui perante um gênio da pop, portanto, nunca sei se ele nos está a enganar, se nos está a dizer a verdade ou não, mas dá a sensação de que há aqui músicas em que ele, sinceramente, está a abrir-nos a alma, dá um pouco essa sensação, em alguns aspectos. Portanto, para além de ser um belíssimo disco, tem uma capa também muito bonita, sem dúvida, mas depois é um objeto também muito bonito. Portanto, isto abre, é uma caixinha, que abre assim, uma espécie de caixinha de presente. Depois temos um livrinho muito interessante, que está aqui, é uma espécie de bloquinho de notas. Aí ganha, ou sigo sinando. Aí ganha, que realmente é uma edição um bocadinho feia, não é? Aqui isto houve mais cuidado, portanto, temos as letras como se estivessem transcritas à mão, não é? Todas as letras do álbum e temos uma belíssima entrevista logo a abrir, que eu acho que só por esta entrevista quase que já valia a pena comparar, porque a entrevista é muito longa, é quase metade do livro é a entrevista, e com uma letrinha pequena. E é uma entrevista feita pelo Daniel Handler, que as pessoas provavelmente, ele é um colaborador habitual dos Magnetic Fields, também é músico, portanto, mas as pessoas conhecem-no mais provavelmente por ter escrito o Lemon Snicket, que atualmente já deu um filme e atualmente é uma série de sucesso. E é uma entrevista em que ele fala um pouco de toda a carreira, fala muito do 69 Love Songs, obviamente, fala muito deste álbum e, de facto, é nesta entrevista que ficamos com a ideia de que, de facto, o Stephen Merritt largou um bocadinho o artificialismo pop dos seus discos e continua com o artificialismo pop em termos musicais, mas as letras desta vez são autobiográficas, ou quase todas elas serão, porque ele, de facto, diz que foi a vida dele, buscar a inspiração para fazer o disco, uma vez que ele acha que só assim faria sentido que este disco existisse, uma vez que era uma música por cada ano de vida. Mas, depois, ao mesmo tempo, também tem aqui umas respostas que nos dá a entender que isto é tudo treta. Portanto... Também faz parte. Também faz parte. Também faz parte. Portanto, ficamos sem saber e depois já agora mostro os cinco discos com umas capinhas muito interessantes, como podem ver, portanto, assim, uns desenhos estranhos, uns bonequinhos. Mas, portanto, isto, como veem, está aqui um manancial de música pop ótimo. O Stephen Merritt nunca nos deixa ficar mal, especialmente quando tem desafios deste tipo. Aí concordo contigo. É um bom lançamento. É um lançamento, assim, é uma... um disco... é uma obra muito interessante, num aspecto musical e até num aspecto como objeto. Como vêem, é uma prenda, olha, uma prenda interessante para dar a quem gosta de música pop. Eu gosto muito do lançamento, assim, que venha um bem compostido. Venha um bem compostido, exatamente. E pronto. E foram as nossas sugestões para o vídeo de hoje. Estamos aqui muito bem entregues, duas excelentes propostas. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e até à próxima sábado com mais um Café Concerto. Muito obrigado. Obrigado.